Eu não nasci pra trabalhar como CLT Eu não nasci pra trabalhar como CLT Abrir meu only pose é foto que eu vou vender Abrir meu only pose é foto que eu vou vender Eu não nasci pra trabalhar como CLT Abrir meu only pose é foto que eu vou vender Eu não nasci pra trabalhar como CLT Abrir meu only pose é foto que eu vou vender Abri meu pulo e fazia a foto que eu vou vender Esse é o DJ Douglas, o original Caralho, o doblão já ficou foda